Olá gente, tudo bem? Vamos ver aqui algumas palavras que servem para perguntar, para fazer uma pergunta. Assim, qual é o seu nome? Igual, quel é tono? Quel é tono? Tu não vai pronunciar quel, não. É quel, quel é tono. Espera hoje. Vai pronunciar assim. Assim. Vai pronunciar assim. Quel é tono? Qual é o seu nome? Quel igual qual? Aqui, quel está no masculino, também no singulário. Masculino, singulário. Aqui. Quel son de loasir? Quais são os seus robes? Quais são os seus robes? Quel son de loasir? Aqui, quel está no masculino, mas para o lado. É por isso que eu tenho um S. Entendeu? Quais. Entendeu? Está no masculino, para o lado. Quais igual a quel, com S. Entendeu? Quel son de loasir? Quais são os seus robes? Aqui. Qui é tu? Qui é tu? Quem é você? Qui é tu igual quem é você? Qui igual quem? Qui igual quem? Isso aí não muda. No plural, no masculino, é sempre qui. Qui. Isso aí não muda. Qui. É grande português. Quem não muda, também. Aqui. Quel é da nacionalité? Quel é da nacionalité? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua nacionalidade? Aqui. Quel está no feminino, singular. No feminino, singular. No feminino, por isso que eu tenho dois L. L e L e L e L. Entendeu? Aqui. Estava no masculino, singular. Aqui está no feminino, singular. Você viu? Quel é da nacionalité? Porque nacionalidade é uma palavra feminina. A gente fala uma nacionalidade. É por isso que aqui tem dois L e L, entendeu? Aqui. Quel é da nacionalité? Então, não. Nó. A gente fala, tipo, um nome. Um nome. Então, é uma palavra. É uma palavra masculina. Entendeu? É por isso que aqui tem só. Aqui tem. L e L. É não dois L e L. Aqui é nacionalidade. É uma palavra feminina. Quel é da nacionalité? Qual é a sua nacionalidade? Quel igual a qual aqui? Está no feminino. Quel son vos nacionalité? Quel son vos nacionalité? Quais são as nacionalidades de vocês? Eu aqui. Quel está no feminino? Também no plural. É por isso que eu tenho. Tem esse no final. Está no plural. Quel son vos nacionalité? Porque não tem uma nacionalité. Tem bastante nacionalité. Porque tem o vos. Quel son vos nacionalité? Vô nacionalité. Quais são as nacionalidades de vocês? Entendeu? Quel igual quais? Aqui, quel, como eu falei. Aqui, quel está no feminino. Por isso que eu tenho dois L e L. Também que está no plural. Por isso que eu tenho. A última letra é S. Quelles são as nacionalidades? Mas o U não muda. É que nem o ONDE em português. Não muda. Entendeu? O sol til. Eles dizem o U igual ONDE. Era isso, gente. Era isso, gente. Coisas elementares. Bem fácil, né? Aqui, quel está no feminino. Não. Está no singular e masculino. Aqui, quel está no singular e plural. Por isso que eu tenho S. Aqui, quel está no feminino singular. Por isso que eu tenho dois L e L. Feminino singular. Por isso que eu tenho dois L e L. Aqui, tem. Aqui está no feminino plural. E que eu tenho L e S no final. Era isso, gente. Obrigado. Se você não é no canal, se inscreve aí por mais vídeos. Para aproveitar. Obrigado. Tchau. Tchau.